E chegou a hora do sorteio da visita premiada à PTV. Oi, tudo bem? Você vai me ajudar a fazer o sorteio? É só escolher o número de 1 a 146. É a visita premiada à PTV, patrocinada pela IP, onde a gente vai na casa das pessoas levar convites da Expoflora. Quer escolher o número de 1 a 146? Qualquer número. Só não pode o 36 que já saiu a semana passada. 135. 135. 135? Vamos ver aí. Produção, venha cá. Daiana. 135. É de Monte Alegre do Sul, Rina Maria Alves da Cunha Rosa. Ah, e a gente vai pra sua casa então. Olha só, a gente chega aí daqui a pouquinho. Beijão, querida. Como é seu nome? Valdeliana. Valdeliana. Você é de Amparo mesmo? Sou. Então obrigada pela ajuda aí, tá? No sorteio, tá bom? Então a gente vai lá pra casa agora da ganhadora na cidade de Monte Alegre do Sul. Tchau. Beijo. Chegamos na cidade de Monte Alegre do Sul, na casa da dona Rina Maria Rosa. Vamos ver se ela está, porque ela foi a ganhadora da segunda visita premiada à PTV. Dona Rina, tudo bem? Vem aqui um minutinho só, como é seu nome? A Luan, deixa eu perguntar. Tudo bem com você, Luan? Tudo bom. Aqui é a casa da dona Rina? Isso. Ela está? Tá. Vou chamar ela. Obrigada. A Luan, já que ela chegou, eu vou pedir pra você abrir aqui pra mim. Oi, Rina, tudo bem? Tudo bem e você? Prazer. Muito bom estar aqui na sua casa, viu? Obrigada. E Monte Alegre é gostoso aqui, essa cidade linda, gente, é muito boa. Ah, maravilhosa. É gostoso, né? Não, aqui. Tranquilo aqui, né? É gostoso aqui. Quem mora aqui não quer ir mais embora. Ai, gente, eu visito bastante Monte Alegre, é uma delícia. É. Prefeito é nosso amigo, um beijão ao prefeito aí, né? E eu queria saber o seguinte, ó, tô com os convites aqui da Expo Flora, você tá ganhando cinco, tá certo? Parabéns aí pelo filhão ter inscrito. Essa aqui é a maior exposição de flores da América Latina, é lindíssima essa exposição. E eu quero saber, se você tiver um produto IP, já vai ganhar a cesta que tá aqui. Tem? É, então busca lá pra gente. Vai lá. Ai, que... Esse é o IP Premium, gente, um sabão em pó maravilhoso, né? Nossa, nem fale. É um resultado, rende super bem e a roupa fica perfumadíssima, né? É, é verdade. E mais produtos IP? O detergente? Detergente. O brilho IP, a lã de aço maravilhosa, usa? Eu uso e aquele... Amaciante. Isso, amaciante também. É muito bom, né? Muito bom. Então você ganha a cesta, Rina, olha aqui, ó. Ó, tá? Uma belíssima cesta. Pedir pra você segurar pra mim aqui, juntinho comigo. Me ajuda aqui, a Luan. Ó, chegou o filho. Ele que inscreveu a mãe na visita premiada. É, porque... Surpresa. Ela ganhou cinco convites, ela tinha produto, ganhou a sexta, tá certo? E a gente vai juntinha, você vai me acompanhar no seu vizinho do lado esquerdo, do lado direito, que também se tiver um produto IP vai ganhar cinco convites da Espoflora. Vamos lá? A Rina tá indo comigo primeiro na vizinha do lado direito aqui. Você sabe o nome dela? Sei, a Lúcia, ela tá descendo o carro. Ai, ela tá chegando. Que legal, ela vai ser recebida pelas câmeras já. Não vai assustar não, tá? Oi, amiga, tudo bem? Menina, que legal, você ganhou cinco convites da Espoflora. Tudo bem com você? Prazer, viu? Olha, vem aqui um pouquinho comigo. Como a dona Rina foi inscrita na visita premiada à TTV, ela ganha os convites. E se você tiver um único produto IP, você já ganha os convites da Espoflora. Cinco convites pra levar a família toda. Você tem algum produto? Eu tenho mais tempo. Ai, é? Que gostoso. É? Seu marido trabalha na IP, como ele chama? Adriano. Ô, Adriano, estamos aqui na sua casa, hein? Legal. Então você pega lá pra gente, aí você já recebe os convites. Tá bom? Vamos lá? Chegou. Ah, é o multiuso. Que bacana, ó. Como ela apresentou o multiuso da IP, né? Basta um produto, ela já tá ganhando, então, os cinco convites para a Espoflora. Esse ano eu quero ver você lá. Essa festa é a maior exposição de flores da América Latina. Já conhece a Espoflora? Conheço. Já foi lá? Uhum. E esse ano? Tava com plano de ir ou ainda não? Ainda não, mas agora tá. Agora vai, né? Uhum. Vai estar linda a festa esse ano, viu? A Espoflora completa 30 anos. É um evento maravilhoso. É uma exposição belíssima que vale a pena. Prazer. Lúcia, obrigada, viu? Prazer te conhecer, tá? Manda um abração, então, pro Adriano, né? Tá bom? Vamos lá, Rina, para o outro vizinho, então. Vamos lá. Obrigada. Tchau, tchau. Rina, e agora o vizinho do lado esquerdo, quem é? É a Amabili. Amabili. Vamos lá. Vamos chegar lá. Oi, tudo bem? Como você tá? Prazer, viu? E você? Como chama? José. Tudo jóia? Só alegria. Só alegria. Olha só. Como ela foi inscrita na promoção e ganhou a visita premiada à PTV, patrocinada pela nossa querida IP, Amabili, você quer ir na Espoflora esse ano? Sim. Quer? Olha, tem cinco convites aqui, né? Da Espoflora. Quero saber se você tiver um único produto IP e me trazer agora aqui. Qualquer um. Qualquer um. Pode ser o detergente, o amaciante, o ticsa, o IP Premium, o que de você tiver, tá bom? Sim. Posso esperar? Sim. Tá chegando. Olha só, a Amabili tá com o ticsa. Que bacana. Esse sabão é muito bom, né? Olha, ela tá apresentando um ticsa, tá? Tá até fechadinha aqui. E aí você vai ganhar então, Amabili. Parabéns. Dá um abraço aqui. Super beijo pra você, felicidade. Viu? Pra você também, tudo de bom. E aí, ó, vão para a Espoflora esse ano que a feira tá linda, tá bom? É isso aí. Faça então como a Rina, como a Amabili. Olha só. É a Rina, inscreveu e foi a sorteada na visita premiada à PTV. Eu quero ir na sua casa na próxima semana. Se inscreva, ainda dá tempo, hein? Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri